E essa é a máquina do cliente MS Essa máquina é composta por um gabinete NZXT H7 Flow Placa-mãe ASUS PRIME Z690-D4 Processador I9-14900KF 32GB de memória DDR4-3200MT XPG ARGB NVMe Adata SE850 Gen4 de 512GB NVMe Kingston NV1 de 240GB Gen3 HD de 1TB 7200RPM Toshiba GPU Galaxy RTX 4070Ti de 12GB Watercooler Cooler Master 240mm Pasta térmica Galaxy TG002 Esse gabinete contém 3 fãs Corsair QL120RGB De 120mm na parte frontal Duas fãs da Corsair QL120mm No radiador fazendo o intake de ar Duas fãs NZXT de 120mm Fazendo o outtake no radiador Ou seja, o radiador está em push and pull E uma fã traseira QL140RGB de 140mm Da Corsair E fonte da Corsair de 650W E vamos para o teste do AIDA Xtreme E esse é o teste do AIDA Xtreme AIDA Xtreme rodou na última versão Versão 7.35.7000 Vamos estressar o CPU Que é um processador i9 14900KF Com watercooler da Cooler Master De 240mm Pasta térmica Galaxy TG002 E o perfil da Intel está em perfil performance Vamos estressar o GPU Que é uma Galaxy RTX 4070Ti de 12GB E o i9 não precisa mais do que um menu de teste Não é necessário O que ele não pode é apenas dar um erro vermelho aqui Como erro de hardware Ou CPU trocning Ok? Então vamos começar o teste Vamos dar um start aqui Já começou Classificação ali em cima O verde é GPU A temperatura O azul claro É os IA cores do processador Que é os núcleos de inteligência artificial Tá? E o azul é o pacote de CPU Ou seja, o pacote com todos os núcleos Tá ok? Máquina totalmente rápida Estável E operacional Tchau! Tchau! Obrigado.